E começa mais um belo dia e eu tenho a maior estátua do Brasil. Espera, que barulho é esse? Tchê, eu tenho a maior estátua do Brasil. A maior? Conta a outra. O nome dela é Cristo Protetor, Tchê. Olha aqui no meu celular. Só quero ver. Bom, até agora tudo bem. Que? Como assim? Como assim? Que? 43 metros! Como assim, Rio Grande? Pega o seu celular, pelo amor de Deus. Tenho a maior estátua! O que me resta é fazer uma estátua de um funkeiro. E 50 metros! Olá, é o Criador e quero agradecer a todos que viram até o final e dar os créditos ao Redzinho que me ensinou a fazer as animações.